Dolores Aveiro recebe bonita declaração em especial, a Rainha de Portugal. Dolores Aveiro celebrou mais um ano de vida e foi surpreendida com várias homenagens de familiares e amigos. Dolores Aveiro celebrou seu 68, ó sobrescrito aniversário no passado sábado, dia 31 de dezembro. Nesta data especial, a mãe de Cristiano Ronaldo foi surpreendida com dezenas de mensagens em jeito de homenagem, vindas de familiares e amigos. No Instagram, a matriarca do clã Aveiro partilhou uma publicação muito especial, que conta com rasgados elogios. Conhecida mundialmente por ser a mãe de Cristiano Ronaldo, Mas conhecida entre os seus como uma guerreira vitoriosa que criou quatro filhos abençoados. Escreveu uma familiar do companheiro de Catiaveiro, Alexandre Bertoluxi Jr. Foram criados por uma verdadeira rainha, a Rainha de Portugal, acrescentou.